O Davi seguiu hoje o dia lá dando sermão na Isabelle, tá? E aí ele virou e falou o seguinte, olha Isabelle, tem umas pessoas aqui na sua frente que tem uma noção a mais de jogo do que você. Uma malícia a mais do que você. Você tem que ser humilde e compreender o que a gente tá falando, escutar e absorver. E acabou. Boa, Davizão, boa! Boa, Isabelle ouve Davi, mas a Cia, como é que é? E pontua que tem mais motivos pra votar em Bim ou Lucas do que em Giovana neste momento, diz a cunhada. Alane rebate Davi após o baiano pressionar a Isabelle a votar na Giovane. Alane fala, é ruim ficar pressionando uma pessoa. Aí Isabelle, obrigado Alane. Aí o Davi, ah, você tá se sentindo pressionada? Você falou obrigado Alane, então tá se sentindo pressionada? A Isabelle, é porque ela se posicionou ao meu lado, me ouviu. E o Davi, mas ninguém está sendo pressionado aqui. Você não falou nada disso aqui. Aí, embora tenha protagonizado uma grande briga com o Bim, segundo o pessoal do canal Espiadinhas no Telegrama, Davi recuou e prefere agora não votar mais nele. Davi, ele pontua que quer votar na Fernanda. Sabe por que o Davi quer votar na Fernanda? O Davi já identificou que existe uma concorrente em potencial pra ele lá na casa. E essa concorrente se chama Fernandona. Ele não quer deixar a Fernanda crescer. E ele já disse que não vai votar no Bim, embora tenha tido uma briga gigantesca com ele essa semana. Pelo contrário, Davi quer botar a Fernanda nesse paredão. Sabe por quê? Porque ele vê potencial de crescimento nela. E porque ele já sacou que ela é inteligente. Que ela é um perigo. Certo? E aí, ele botou, primeiro, Fernandona. Segundo, Giovanna, porque já percebeu que a moça é boa de prova. E só em terceiro vem o Bim, que é quem ele teve treta essa semana. Davi já catou que a Fernanda pode incomodá-lo na final. Porque ele sabe que ele vai ganhar o programa. Nessa altura do campeonato, a casa inteira já sabe. Inclusive, o próprio Davi, que já recebeu inúmeras dicas nos discursos do Tadeu. E eu já falei pra vocês isso aqui. Essa semana, por exemplo, foi quando ele vira e fala bem assim. Você, Lady, é a eliminada porque naufragou na piscina. Quando o Davi escuta isso, ele entende que ela está sendo eliminada por causa da treta que teve com ele. E aí, é mais uma confirmação de que ele está fortão aqui fora. Então, Davi, que não é bobo nem nada. Davi, que é esperto pra caramba, quer ver Nanda no paredão, meus amores. E vai ver Nanda no paredão? Provavelmente vai. Vai dar certo? Não sei. Isso só o tempo vai dizer. Mas, volto a dizer, Davi não é bobo e nem nada. Quer ferrar com a Fernanda. Ok? E eu tô ficando sem voz, peraí.